Fala viajante, estamos aqui na empresa Quadriciclo Bonito. Vamos fazer agora a trilha boiadeira no passeio de quadriciclo. Vem com a gente. Bom, estamos entrando aqui agora para poder se equipar. Enquanto isso, você já vai curtindo aí e se inscreve no nosso canal. Vem com a gente. 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bom, estou aqui com o Everton Everton, a partir de quantos anos pode fazer essa aventura aqui? Olá pessoal, a partir de 16 anos completos, tá? Já pode estar pilotando o passeio, tá bom? Não precisa de habilitação, de CNH, tá? De nada disso, a partir de 6 anos já pode fazer o passeio na garupa, tá? Bom, quero agradecer ao Luciano Everton pelo trabalho brilhante O Everton é um fotógrafo de mão cheia Vocês vão poder ver as fotos no vídeo também Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição desse vídeo Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, hein? Valeu gente, venha curtir o passeio do nosso brilho Valeu!